As coisas estão passando mais depressa O ponteiro marca 120 O tempo diminui As árvores passam como vultos A vida passa O tempo passa Estou a 130 As imagens se confundem Estou fugindo de mim mesmo Fugindo do passado Do meu mundo assombrado De tristeza De incerteza Estou a 140 Fugindo de você Eu vou voando pela vida Sem querer chegar Nada vai mudar meu rumo Nem me fazer voltar Vivo Fugindo Sem destino algum Sigo Sigo Caminhos que me levam A lugar nenhum O ponteiro marca 150 Tudo passa ainda mais depressa O amor A felicidade O vento afasta uma lágrima que começa a olhar no meu rosto Estou a 160 Estou a 160 Estou a 160 Vou acender os faróis Já é noite Agora são as luzes que passam por mim Sinto um vazio imenso Estou só na escuridão A cento e oitenta Estou fugindo de você Eu vou Sem saber pra onde Nem quando vou parar Não, não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes, sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não, não sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim Ponteiro agora marca cento e noventa Por um momento tive a sensação de ter você ao meu lado O banco está vazio Estou só Há duzentos por hora Vou parar de pensar em você Pra testar atenção na estrada Vou sem saber pra onde Nem quando vou parar Não, não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes, às vezes sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não, não sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim Uau! Uau! Eu vou Vou voando pela vida Sem querer chegar Não, não sei por quanto tempo ainda 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 Não sei por quanto tempo ainda Não sei por quanto ainda